Porque agora nós vamos aprender a instalar o aplicativo dentro do nosso computador, tá? Eu não quero mais acessar através do navegador de internet. Eu quero acessar a minha conta através de um aplicativo instalado no meu computador. E é isso que nós vamos fazer. Por que eu estou falando isso, tá, gente? Porque, olha só, entendam a diferença, por favor. O que está, o que eu acesso através do navegador de internet, eu preciso ter internet no meu computador. Seja em qualquer dispositivo. Se você quer acessar algo pela internet no seu celular, pelo aplicativo de internet, o Google lá do seu celular, ou Safari, que é um outro programa, você precisa ter acesso à internet. No computador é a mesma coisa. Agora, se você tem o aplicativo instalado no seu computador ou no seu celular, você não precisa de internet, dependendo do aplicativo, tá? Isso não vale para todos. O Kindle é assim. Se você instalar ele no seu computador, né, que a gente vai fazer aqui agora, e se tiver algum livro lá dentro que você quer ler, você vai abrir o aplicativo. Vamos supor que você está na praia. Você está na praia sentado lá, você quer abrir seu computador para poder ler. Você vai abrir e você vai ler, mesmo sem ter acesso à internet. Então, essa é a diferença. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos instalar agora. Nós estamos no site inicial. Nós já entramos no site aqui da Amazon, que é ler.amazon.com.br. Ler de leitura, do verbo ler.amazon.com.br. Digitou, ele vai te levar para esse site. Você vai rolar lá para baixo, vai rolar lá para baixo. Rolou, rolou, até chegar aqui. Descubra maneiras de ler. Nós vamos baixar agora. Nós vamos fazer o download do instalador do Kindle. Nós vamos instalar o Kindle no nosso computador. O download é isso. Você vai pegar algo da internet e vai deixar dentro do seu computador. É isso que nós vamos fazer. Qual que é o sistema operacional do nosso computador? É o Windows. Então, ele vai te dar a opção de baixar na App Store. App Store é para quem tem iPhone. Vai te dar a opção de baixar no Google Play. Google Play são os outros celulares. Samsung, Motorola, LG. Que utilizam o sistema operacional Android. E aqui ele tem, baixe para PC e Mac. Sempre que você vê a sigla PC, ele é, significa computador. Então, você vai baixar para o seu computador. Ou Mac, que é para os computadores da Apple. No meu caso, o meu computador é um Dell. O meu computador é um PC. Então, eu vou apertar aqui, baixe para PC. Apertei. Ele vai carregar. E aqui em cima, olha só. Agora, aqui em cima, tem uma bolinha aqui. Que está sendo preenchida de azul com uma setinha para baixo. Estou marcando bem de vermelho. Aqui no canto superior direito da tela. Eu vou apertar nela aqui. E aqui ele está baixando. Ele está mostrando que ele está baixando alguma coisa. Ele está fazendo o download. Então, eu tenho que aguardar. Ele está pedindo aqui 12 minutos, 10 minutos, 9. Está vendo? Ele está carregando. Ele vai carregar daqui até o finalzinho aqui. Para dar 100%. Eu vou aguardar aqui. Eu vou aguardar junto com vocês. Eu não baixei ele antes. Então, vamos aguardar aqui. Para ver se ele vai baixar. Vamos lá. Dependendo da internet. Da velocidade da internet de cada um aqui. O download vai ser mais rápido. Ou não. Se a sua internet for melhor do que a minha. Ele vai baixar mais rápido. Se ela for mais lenta do que a minha. Ele vai demorar um pouquinho mais. Só para esclarecer uma coisa aqui. Ali quando estava escrito. Faça download para PC ou Mac. O Mac são aqueles notebooks da Apple. Que tem a maçãzinha mordida. São os da Apple. PC são os demais. O meu é um Dell. Pode ser Dell, HP, Samsung, Positivo, Asus. E várias outras marcas que existem. O Mac é exclusivo da Apple. Os demais entram na classificação de PC. Então, o meu é um PC. Ok? Entendam isso, por favor. Ele está terminando de baixar. 10, 8, 7, 6. Está baixando. Pronto. Completou aqui. Concluído. Ele deu. E foi concluído. Ok. E agora, Taylor? Como é que eu faço? Simples, tá gente? Bem simples. Tudo que nós fazemos download dentro do nosso computador. Que a gente tira da internet para o nosso computador. Ele vai para uma pastinha chamada download. Vai para uma pasta do nosso computador. Uma pasta que já existe. A gente não criou essa pasta. Ela já existe. É do padrão do nosso computador. Chamada download. Ok? Aqui embaixo, ó. Ele vai ter uma pastinha aqui, ó. Na barra de tarefas. Que eu vou apertar, ó. Apertei. Ela vai abrir. E eu vou até downloads aqui, ó. Ó. Estou marcando de vermelho, ó. Está escrito aqui, ó. Downloads. Vou apertar nela, ó. Apertei. E pronto. Abriu a pasta de downloads. Onde vai ter aqui várias coisas que eu já fiz downloads no meu computador. Tem várias coisas. Tem imagens. Tem imagem aqui de princesa da minha filha. Que eu imprimo aqui para ela poder pintar. Está vendo? E aqui tem o nome do que eu baixei, ó. O instalador. Que está aqui, ó. Kindle for PC. Que é Kindle para PC. Kindle para computador. Aí está aqui o instalador do Kindle. É esse daqui, ó. Eu estou marcando de vermelho aqui. Eu vou apertar duas vezes em cima dele, tá, gente? Duas vezes. Uma, duas. Vamos aguardar que ele vai carregar. Aqui, ó. Ele está carregando aqui, ó. Por favor, espere. Que estamos fazendo o download do setup, tá? Setup, para vocês entenderem, é a parte do instalar alguma coisa. Tá? Ele é para instalar alguma coisa. Então, nesse caso, nós queremos instalar o Kindle. Vamos aguardar que está carregando, ó. 100% e ele vai começar agora a instalar. Vamos lá, ó. Já instalou. Pronto. Abrir o Kindle. Olha como foi rápido. Eu não mexi em nada. Eu só fiz o download, apertei duas vezes lá para abrir e ele já instalou. Está aqui, ó. O Kindle. Bem na nossa frente. Bem na minha tela. E aqui, ele já fala, ó. Termos de uso do Kindle. Você aceita os termos de uso? Você pode vir aqui e apertar em termos de uso para poder fazer a leitura. Pode ficar à vontade. Eu não vou fazer isso agora. Se você apertar em não, que você não concorda com o termo de uso, ele não vai liberar para você utilizar o aplicativo. Tá ok? Então, eu vou apertar em sim, ó. Vou apertar no botão que está escrito sim. Apertei. E aqui, ele já vai me dar a opção para fazer o login com a Amazon. Nós já criamos a conta. Nós já criamos a nossa conta. Então, eu vou apertar aqui, ó. Fazer login, ó. Apertei. E eu vou entrar agora aqui com a conta que eu criei. Com o e-mail que eu criei lá para fazer a conta, ó. E-mail e senha. Vou digitar aqui dentro o e-mail que eu cadastrei, ó. Está aqui o e-mail que eu cadastrei. E embaixo, vou digitar a senha. Digitei a minha senha. Vou apertar onde agora? Em fazer login. Está aqui, ó. Fazer login. Apertei. E pronto. Ele já entrou, tá? Ele já entrou no aplicativo aqui através do meu computador. Eu posso vir aqui agora e fechar o navegador de internet, ó. Ele está aqui aberto, ó. Eu vou fechar. Vou fechar tudo que está atrás dele, ó. Ó. Pronto, ó. Olha o aplicativo aqui, ó. Está aqui o aplicativo instalado no meu computador, tá? Agora, se eu fechar ele no meu computador, eu vou fechar ele aqui no meu computador. Vou lá no xzinho aqui, ó. E vou fechar, ó. Fechei. Olha aqui na área de trabalho. Espero que esteja visível para vocês aqui, ó. Na área de trabalho aqui, ó. O íconezinho escrito Kindle. Está aqui, ó. O íconezinho escrito Kindle, que é o aplicativo que nós acabamos de instalar. Tá?